Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Roblox E hoje pessoal eu vou jogar algum jogo que não sabemos qual é Mas eu ia falar para vocês se inscrevendo no canal Melhores Amigos É muito simples, você aperta no vídeo que você quer Aqui né, deixa o seu like apertando aqui Quando ficar azulzinho é o sinal que você deixou o like E como eu sou dono do canal eu não consigo apertar, mas por exemplo Ó, eu vou no canal da Natasha Não, da Julie Mine Girl aqui É Ó, pode ser essa aí que eu gosto dela, eu gosto dela Eu não sou inscrito ainda, ó Aí você tem que apertar nesse botãozinho vermelho E apertar nesse sininho das notificações para nunca perder os vídeos novos Então o vídeo já vai começar Bem-vindo ao canal Eu tenho aqui pessoal e hoje nós vamos pegar o escape da escola aqui né gente Hum, tá bom, então vamos lá Ah, puxa a alavanca Agora abre essa porta Abre Pronto, a gente abriu Ui, gente Ai meu Deus, morri A gente vai até abaixar o volume aqui né Que vocês não ficarem incomodados Porque em vídeo eu falo bem baixo né Nossa, olha que cara louca do caritinha Hum, dá até medo Ai gente, meu negócio tipo não tá dando Pá, oi, 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 tudo bom Tudo bom Gente, eu acho que tem que ficar bem na ponta, sabe O que que é o dia É as meninas Verão Verão Gente Na Cautela tudo dá certo Tudo dá certo e vai lá e morre De novo esse cara, gente Gente, desculpa por esses gritos aqui, tá Vou começar a falar alto Tô nem aí O mundo inteiro Andou sozinha a garota A garota Esta garota aqui, ó Essa aqui, ó Essa aqui, ó Essa garota aqui, ó Andou sozinha, né garotinha? Ó Não pode andar sozinha não Se ainda é criança Piada ruim Piada lixo Piada lixo Gente, olha meu rostinho Meu rostinho fica Né Tipo Né, muito Oi garota Nossos cor Cor Eu falei corpos 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 Né, mãe Né, mãe Né, mãe Falei corpos Né, mãe 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 Chegamos aqui, né Pessoal E gente Já se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Mas se for Não aperta em Inscrever Porque senão Você tira a sua inscrição Ative Mas confere aí Se você tá inscrito Ative as notificações E compartilhe Deixe o seu like E compartilhe com seus amigos Pra eles também Fazer parte Da nossa diversão Vamos embora Ih, gente O que que eu tenho que fazer Ah, senha Um, dois, três, quatro, cinco, seis O que que eu tenho que fazer aqui Código Qual que é o código Oh, meu Deus Que isso O que que eu tô fazendo Senhor Eu não sei o que que é pra fazer aqui Não, gente Sério Eu realmente não sei Será que tem alguma Ó, eu vou seguir essa garota Ó Olha Ela tá fazendo O código aqui, ó Isso Oh, dá pra fazer o código Mas qual é o código Isso nós queremos saber, senhor Né Faz aí o código, garota Como que faz isso? O Tose que falou É Eu falei Será que tem que procurar? Deixa eu falar assim Será Que 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 Tem Que A gente Eu 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 vou ficar calada Certo Ué Pessoal Será que Alguma coisa aqui Alguma coisa aqui Ai, gente Será que dá pra fazer um bug Aqui, não? Oh, meu Deus Pessoal Quando eu descobrir Que eu vou Pessoal Eu descobri Não era nada De código Era pra ir dentro Da geladeira Gente Eu tô muito bolada Sério Agora não Não gostei Não gostei Não gostei Não gostei Como eu disse Que era dentro Da geladeira Estamos dentro Da geladeira Aqui, né Com uns cubinhos De gelo Gente Tipo Eu fiquei muito bolada Que era na geladeira Porque Eu tinha visto um vídeo Um dia De uma garota E ela assim Jogou um escape lá Eu não lembro o nome Tá, gente É Do escape Nem da garota Aí O que que acontece Ela Falou assim Ah não, gente Ela tava jogando Esse escape mesmo Aí ela passa Em um lugar E eu acho que era na geladeira Eu esqueci Que lugar Eu falei É sério, gente Eu não tô brincando Gente, é sério Eu não lembro o nome Da garota Mas eu lembro Que ela fez Esse negócio Mal louco Aqui, ó Gente Nossa Quase que aí Gente, esse parece Dar mais fino, né Deixa eu ligar Uau Tudo bom? Senhor, gente 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 Quase caí Fininho, né Gente Olha Tô chique no último, né Ai, gente Chique no primeiro Certo foi, gente Porque, né Chique é o que não tem Aqui não, né Gente, só vou conectar Aqui no carregador Que olha quanto por cento Tá aqui Trinta e nove Ah Uhul Beleza, né Pessoal Eu acho melhor morrer Já, né Pra gente não fazer Tudo de novo Esse aí é meio difícil Gente Esse fininho aqui, né Mesmo que tenha Os, né Atalhinhos, né Que pode mais Janto E tal, né É difícil do mesmo jeito Gente, eu não sei Se esse vídeo Vai ficar muito longo Mas se tiver Não tem problema, né Só vamos, né Passar Porque, né Não podemos Terminar esse vídeo Nossa, gente Tem que fazer um parkour Pra pegar o chique Chuchu 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 Gente Porque eu só vou Estar tudo de café Não, mas pergunto Que um rolo frito Fazer na geladeira Só isso que eu quero Saber se fez Não é uma geladeira Que um rolo frito Tá bom, né Gente O que podemos fazer Se a pessoa Que botar um rolo frito Na geladeira Que é uma punha, gente Mas não brigamos Ela é nada Não é verdade Não, gente Viram Tinha que entrar aqui Nessa geladeira E agora Ué Ah Lembra Nessa porta Que eu caí Olha o cara Ele tá em cada lugar Né, gente Acho que é até fácil Aí eu morro Aí eu morro Né, gente E a garota Que jogou Falou que esse Descobre É muito difícil Mas não tem Então, gente Vamos ver Uh Uh Jesus É muito difícil Podia ter um speed Pelo menos Né, gente Já vai Passou 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 Ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus Agora eu acho Que vai soltar Apatinho Ai, ai, minha gente Não, eu amo Essa garota Uh Uh Gente Não 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 Não, gente Eu não 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 Chegamos Ih, chega Tá ficando Sacada Não, meu Deus Gente O vídeo Vai ficar De 26 Mesmo Mas nós Vamos conseguir Gente Vou passar Um pouco E eu volto Vou ter Aqui com vocês Pessoal E eu tenho Que procurar A porta Aqui, né Da passagem Ele disse Aqui E a porta É Né Tem que ver Em cada Hum Essa aqui Tá mais Olha, gente Essa aqui Tá mais branca Aqui, né Tipo, muito aleatório Vou passar mais um pouco Voltei aqui, gente Eu tô achando Estranho Essa aí Ah Olha, gente É sério Essa escola Parece que eu vou estudar No ano que vem Tem que spawnar Aqui o carro Assim, né Direitinho Vamos Dirige não Né, gente Mas vamos Ver De um jeito Com a menina Gente Mas no caso Assim, né Ela sabe Dirigir muito Né Gente, eu quero ir Na van Aqui, ó Dá não Deixa eu Quero ir na van Gente, dá pra ir na van Senhor Vou falar assim Dirige aí Garota Que eu fico aqui Spawn Spawn Traz aqui pra Spawn Eu vou ficar bugada Tô sentindo Vamos aqui, né Gente, que eu quero dirigir Espere, garota Por mim Espere Pronto Vai, vai Vai Pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Já deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E fui eu